Namaskar प्रियदर्शकों हजर हुमें 7 मार्च 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यनि दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देव गुरु ब्रहस्पती को नमन कर चलिए राशिफल का एकारिक्रम प्रारम करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज गुरुवार हैं फालगुन मास कृष्ण पक्षकी आज द्वादशिति थी है उत्तरा शाढ़ा नक्षत्र दोपहर एक बच करके तीम मिनट तक और इसके पुष्चात फ्रवण नक्षत्र है वरियान योग कौलो करण है बात होगी पंचांग की चंद्रमा आज मकर राशी में रहेंगे और अविजित महुर्त का समय दिन में 11 बच करके 46 मिनट से 2 पहर 12 बच करके 32 मिनट तक का होगा वही राहुकाल दो पहर 1 बच करके 30 मिनट से 3 बचे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभकारिय जिस कारियों से चुरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रतेक कारिय को अविजित महुर्त में प्रारंभ करना चाहिए ये अविजित महुर्त हरीकवती प्रिय है Ráhukal me não quer fazer nada. Como se relacionar com a sua vida em que você não se relaciona? Se relacionar com a sua vida, você não se relaciona. Você não se relaciona com a vida. Você não se relaciona com a vida. Você não se relaciona com a vida. que em um dia ele vai ser um dia que esse dia e quando eles se interessam isso vai ser como uma pessoa que ele vai ter uma coisa hoje o dia vai ser um dia hoje o dia vai ser um dia dia vai ser um dia mas nós nos vamos fazer isso com os estudos. GURU MESHRAASHI MEN SUNCHARAN KER RHEHEY HAY, TOU MEHIN KETU KANNYA MEN. PRADHARSHAKÃO BATÁ DUN QUE GOSHAR KUNDALEI MEN AÁJ DOU PORIVERTAN HAY. EKTOU SHUKRKA HA E E DUSRA BUDHKA. GOSHAR KUNDALEI MEN CHANDRAMA MAKARRAASHI MEN HAY, MANGAL MAKARRAASHI MEN HAY, SHUKR BHAI MAKARRAASHI MEN HAY. CUMBHA RAASHI MEH, PARAASHI MEN HAYE KASASRAI MEN HAY, THUBAI MOARRARS ABAY HERостE PORIVERTAN HAYE. Kê HASarya KUNDALEI MEN KASARRAASHI MEN HAYE KASARRAiane LIMET This es ARIGRAStarL Потом Durham BUDH 256 SEAN iliеп tierra que Jesús AMEN HAYE, AP görünce énorme ESA UNAGE BUERTERSонец, Oracle SA Shaunaes one du la teu combe o genome BUDHARI sprach E aí hoje em dia em dia com que não estão a primaver em dia que não estão em parto como esta galera uma vez que se não há綄 a qual o problema é que você pode criar no sentido e não só o problema é que para um entendido que isso é isso aí mas eu sou um exemplo de tudo isso aqui eu não posso dar o fundamento do verdadeiro que eu vou falar sobre isso quando eu já não sei E aí se você quiser. Se você quiser ver o que você não conhece, então você pode ver os seus próprios námerasho-se-se. Vamos começar a falar sobre o que você não conhece. 12 dezembro de Mãorch, Révuti Nakhshatr, em Ráhu, e está chegando agora, hoje não há mais. Eu vou dar uma olhada para você, eu vou dar uma olhada para você. É isso aí. 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 É isso. É isso. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso. É isso aí. É isso. É isso aí. É. É isso. 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 É isso.